A Prefeitura de Agudo, no estado do Rio Grande do Sul, anunciou a edital de concurso público destinado à contratação de 17 novos profissionais. Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino fundamental e incompleto, médio técnico magistério, superior nas áreas exigidas, registro no Conselho de Classe da Profissão, idade mínima de 18 anos, sejam brasileiros natos ou naturalizados, entre outros. As inscrições serão realizadas no período de 17 de maio até às 17 horas do dia 15 de junho de 2022, exclusivamente via internet, no site da Fundatec. Como forma de seleção, será realizada prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com data de aplicação prevista para o dia 7 de agosto de 2022. Também haverá prova, prática e avaliação dos títulos. Mais informações, acesse nossa loja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.